E aí galera, sempre travando nos problemas de matemática? Mas será que você não sabe mesmo ou será que a interpretação que é o seu grande inimigo? Pra quem não me conhece, sou o professor Rafa Jesus do canal, tá lembrando? E vou ajudar você a resolver melhor seus problemas de matemática. Prepararam? E olha a gente na área de novo galera, chegando a nossa videoaula número 15 aí da playlist Resolvendo Problemas de Matemática com o professor Rafa Jesus aqui do canal, tá lembrando? Galera, sempre, sempre eu vou lembrar como anda a sua leitura, tá? Tá lendo o enunciado devagar, com calma? Lembre-se, uma boa leitura te gera uma boa interpretação. E se você tiver uma boa interpretação, a chance de você resolver os problemas aumentam muito. E pensa comigo, se você aumentar a sua chance de resolver um problema, a sua nota vai aumentar também. Sua nota aumentando, o que acontece? Vem a aprovação. Seja a aprovação no ensino fundamental, seja a aprovação no ensino médio, seja a aprovação no vestibular, ou a aprovação em algum concurso que você tanto tá batalhando. Fechado? Proporso, eu que tô na universidade também, você que tá na universidade, uma nota boa, conseguiu um estágio muito bom. Vamos que vamos então resolver o problema proposto na aula 14, que tinha ficado de tarefa pra você. Então, nesses últimos vídeos aí, a gente vem trabalhando com geometria espacial, tá? Geometria espacial é um assunto importantíssimo em provas que contêm matemática, tá bom? Aconselho você aí, dá uma olhadinha no vídeo 13 e no vídeo 14, tá? Estão vídeos bem bacanas, caso você não tenha conferido. E se você não assistiu o vídeo 14 e tá falando, meu Deus, eu não vou saber pra esse exercício, agora é o momento. Pause o vídeo, tenta fazer esse exercício e depois eu resolvo. Vou deixar na descrição, tá? O link para essas duas videoaulas. Então, você no final dessa aula, se quiser conferir, na descrição, é só clicar, vai ser super simples aí, tá bom? Então, bora pra leitura, bora pro trote, minha gente. O exercício lá do Ceará, ó, que bacana. O volume do sólido, então, ó, falou volume, na tua cabeça já apareceu a ideia de geometria espacial. O volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo dos X, parou. Falou em torno do eixo dos X, já tá te lembrando o plano cartesiano. Então, galera, tá aí o nosso plano cartesiano, tá? Que eu vou precisar. Por que eu coloquei, então, a hora que ele falou em torno do eixo dos X, eu já venho aqui e sei que eu tenho um plano cartesiano. Vamos continuar a leitura. O volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo dos X, da região do plano limitada pelo triângulo, com vértices nos pontos, para tudo. Galera, surgiu a palavra em avértices e tem pontos. 6, 0, 8, 0, 8, 9. Vamos fazer aqui simplesmente um esboço, tá? E depois eu amplio a figura, ó. Posso falar que aqui é o X, 6, tá? Então, aqui 3, aqui seria mais ou menos 9, um pouquinho para cá 8. Então, um esboço, tá bom? 6 e 8, legal. Onde está o ponto 6, 0? O ponto 6, 0 está exatamente aqui. Lembrando que quando você trabalha com um par ordenário, o primeiro é o X, o segundo é o Y. Ponto 8, 0. O ponto 8, 0 está aqui. Eles têm X, 8 e o Y deles aqui, ó, é 0. Muito bem. E tem um pontinho 8, 9. Então, um pouquinho aqui, meio fora de escala, não tem problema. O Y, 9. Se eu pegar aqui, ó. Nós vamos chegar aqui, esse é o ponto 8 e 9, tá? Fiz um esboço rabiscadinho, agora eu vou caprichar, deixando ele mais ampliado para você, tá bom? Então, ó, se eu estou falando de triângulo, galera, formado por esses vértices, olha só que bacana. Eu vou ter vértice aqui, chegando nesse vértice, esse vértice chegando nesse e esse chegando nesse daqui, ok? Então, vou ampliar essa figura agora. Então, olha que bacaninha aí, nós temos agora a nossa figura bonitinha, o nosso triângulo. Só que esse triângulo, ele vai rotacionar, ele vai rotacionar, galera, ao entorno, aqui ao redor desse eixo X. Galera, quando a gente tem objetos de revolução, o que a gente faz? Eu brinco que a estratégia do irmão gêmulo, tá? A estratégia do irmão gêmulo, a gente vai fazer o quê? Aqui, nós vamos repetir essa figura para o outro lado do eixo. Olha que bacana. Então, eu venho aqui, traço o 8 até o menos 9, beleza. Traço aqui até aqui. Então, ó, eu repeti a figura, certo? Maravilha. Agora, o que nós vamos fazer? Olha que bacana, eu vou pegar uma cor rosa aqui, eu vou fazer uma circunferência achatadinha aqui. Olha que bacaninha aí. Aqui, às vezes, você está falando assim, meu Deus, não estou entendendo nada dessa figura. Vamos tentar melhorar para vocês aqui, ó. Então, olha só a figura. Agora, deu para visualizar essa figura? Moçada, essa figura aqui é um cone, tá? É um cone. Então, quando você revolucionou esse triângulo, em torno aqui do eixo X, ele foi rodando, você gerou essa figura, um cone. Isso são chamados sólidos de revolução, tá? Agora, quando eu trabalho com cone, o que é importante eu saber? É importante eu saber o raio dele, que é essa medida aqui, o R, jóia? E é interessante também eu saber quem? A altura, essa altura em H. Então, me ajuda. Vamos pensar. Vamos voltar aqui para a figura, ó. Se esse ponto aqui equivale a esse ponto, quanto que vale essa altura aqui dos 6 até 8? 2. Então, a gente sabe que a altura desse cone é 2. Muito bem. E quem me ajuda a descobrir o valor do raio? O raio é a distância desse ponto até esse ponto. Então, o raio aqui eu sei que vale quanto? Nossa, prof, o raio sai daqui e chega até aqui embaixo. Exato, ou seja, o raio vale 9, galera. Eu tenho um raio midinho 9. Então, se eu tenho a altura e o raio de um cone, eu sei achar o volume dele. O que nós aprendemos do volume? Que o volume é o quê? A área da base vezes a altura, mais, se tem ponta, reza 1 terço, divide por 3. Beleza. A área da base. A base de um cone circular é um círculo. Círculo é πr², mas o raio vale 9. Vezes a altura, que nós falamos que vale 2. Tem ponta, reza 1 terço. Galera, de cabeça, 9² dá 81. 81 dividido por 3 dá 27. Então, você tem 27 vezes 2, vezes esse π. Portanto, eu chego que o volume é 54π unidades volumétricas. E então, galera, a gente ficava com a alternativa D. Joinha, maravilha? Moçada, eu sei que esses exercícios aqui já foram um nível um pouquinho mais chato, tá? Então, só para finalizar, quero repassar mais uma coisinha aqui com vocês bem rápido. Então, ó, primeira coisa. Quando você tiver um triângulo, certo? Tá vendo esse azulzinho aqui, o triângulo? Beleza. E você for gerar um sólido de revolução, ou seja, eu vou girar esse triângulo em torno desse eixo aqui. Olha só o que está acontecendo, então. Esse ponto, ele vai rodar, 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 rodar e bater aqui. Mas você concorda que ele vai bater a uma distância igual? Por isso que eu faço sempre assim, estratégia do irmão gêmo. Eu venho aqui e falo, ó, o irmão gêmo dele é esse cidadão aqui, ó. Beleza. Eu faço o irmão gêmo dele aqui também. Perfeito. Então, olha só, formou um triângulo. Olha só que bacaninha. Só que aí eu uso o quê? A estratégia da circunferência achatadinha. Como que é a estratégia da circunferência achatadinha? Eu venho aqui nesse ponto simétrico e faço uma circunferência achatadinha até aqui. E faço uma circunferência achatadinha lá atrás também. Por que eu coloquei tracejado? Como se ela fosse invisível. E aí nasce a ideia do seu cone. Você tem uma área da base, que é uma base circular. E aí, galera, se você precisar calcular o volume dessa figura, o volume é a área da base, vezes a altura, tem ponta, reza 1 terço, divide por 3. Fechado. E aí, ó, só para você treinar mais essa ideia, já imagina agora se eu rotacionar esse retângulo ao redor aqui do eixo Y. Professor, já entendi. Faço a estratégia do irmão gêmo, exatamente. Ó, eu vou fazer a mão livre mesmo, eu não vou caprichar, só para você ver a construção. Como que eu faria, ó, eu traço aqui, ó, o irmão gêmulo, beleza. Traço aqui, joinha. Então eu faço o irmãozinho gêmulo dele aqui. Fechou? Beleza. A ideia dele, rotacionando aqui, galera. Só como ele vai rotacionar, esse ponto ele vai descrever um círculo aqui embaixo. Na verdade, uma circunferência. Então eu faço a circunferência achatadinha. Sempre que eu tiver pontos simétricos, eu faço essa circunferência achatadinha. Lá atrás eu faço ela invisível, ó, então eu faço ela tracejada. Tudo bem? Legal. Só que aqui, ó, no caso do cilindro, eu também tenho dois pontos simétricos em cima. Então eu faço a circunferência achatadinha aqui também. Só que aqui eu estou enxergando, então eu não coloquei tracejada. Então agora aqui eu visualizo esse camarada. Então eu venho aqui, ó, e deixo ele bonitinho também. Aí, ó, nasceu o meu cilindro. Esses caras são chamados sólidos de revolução, tá? Ah, por quê, professor? Eles são nervosos? Não, não. É porque eles revolucionam ao redor de um eixo. Tranquilo? Então esse exercício que a gente fez, ele foi um pouquinho mais chato, porque ele revolucionou aqui e deixou a figura um pouquinho mais chata de se ver. Pessoal, então eu encerro com essa tarefa pra vocês. Esses quatro itens, a sua função é o quê? Criar os sólidos de revolução, tá? Então é só você fazer irmão gêmulo e traçar a circunferencinha achatadinha que eu expliquei pra vocês. E aí, lá na aula 16, eu mostro pra vocês como ficariam os desenhos. Fecharam? Muito obrigado por estar presente em mais um vídeo. Parabéns por estar buscando sua evolução na matemática. E vamos que vamos, bora pro trote. Lembre-se, se você gostou, não esquece de deixar o seu like maroto aí pra mim, tá? Deixa o seu comentário e compartilha com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando!